Uma pedra a menos no longo caminho para acabar com o foro privilegiado no Brasil. Acho que foi tomada a decisão mais adequada. A renúncia do senador Roberto Rocha ao recurso da CCJ impõe o retorno da proposta de emenda à Constituição ao plenário. Terça-feira, finalmente, faremos a última discussão. E eu quero acreditar que agora, sem sobressaltos, sem outras medidas que protelem a votação desse tema, finalmente, na quarta-feira da semana que vem, nós possamos votar o fim do foro privilegiado no Brasil. A questão de ordem foi apresentada pelo senador Randolfe, ela foi acatada pelo senador Eunício, presidente. Ele não acatou minha emenda, eu fiz um recurso ao plenário, ouvido à CCJ. Esse recurso foi para a CCJ, a CCJ não pôde deliberar, até porque não tinha número. Então, houve um novo apelo para que a gente pudesse desistir do recurso e permitir que a emenda seja votada em segundo turno. E é exatamente o que eu fiz. Quanto for o extraordinário, há um consenso de que ele deve ser acabado, que é uma excrescência no Brasil. Acabado o foro extraordinário, ele vai para o ordinário, ou seja, para a justiça estadual ou federal. A nossa proposta para atender o que diz a mesma Constituição Federal, no artigo 109, é que em relação aos agentes públicos federais, tem que ser julgado em vara federal. E para não cair em qualquer vara, a gente propõe que seja feito em varas especializadas, como tem vara do meio ambiente, do defesa dos consumidores, vara agrária, para que a gente não esteja criando na população a sensação de que vai aumentar a impunidade, ou seja, o privilégio é a impunidade. Com todo respeito, com todo acatamento e respeito à proposta, mas cria um outro foro, porque cria várias especializadas. Eu acho que o sentimento, hoje no Brasil, é extinguir esse resquício aristocrático, esse instituto que deve existir em monarquias absolutistas, mas que é incompatível com a república. Então, este é que é o sentimento. Então, não existe meio foro ou um foro alternativo. Temos que extinguir o foro privilegiado para as 37 mil autoridades, conforme está no texto da proposta de emenda constitucional, conforme está no relatório que apresentamos.